É o Rian, elenco do funk, o couro tá comendo e ninguém tá vendo, isso que é foto É o Marques novamente Ela tá cansada da vida pesada, do fardo que ela carrega Cicatrizes de amores passados, sentimentos leves Cansada de ser enganada, iludida por um falso amor Que te prometeu um futuro promissor Se tornou madura, deixou a fragilidade de lado Botou salto alto e foi pra rua esquecer do passar Às vezes vai sozinha, às vezes tá acompanhada Timete vazia, copo cheio, maço de cigarro Solteira na pista, saudade da rua Vivo independente, mantendo a postura Cansou de cobrança, jogou na balança Hoje quer viver solteira e se acabar na dança Hoje ela desce com vontade, curte intensamente a liberdade Hoje ela desce com vontade, curte intensamente a liberdade Hoje ela desce, 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 desce Ela tá cansada da vida pesada, do fardo que ela carrega Cicatrizes de amores passados, sentimentos leves Cansada de ser enganada, iludida por um falso amor Que te prometeu um futuro promissor Se tornou madura, deixou fragilidade de lado Botou salto alto e foi pra rua esquecer do passar Às vezes vai sozinha, às vezes tá acompanhada Timete vazia, copo cheio, maço de cigarro Solteira na pista, saudade da rua Vivo independente, mantendo a postura Cansou de cobrança, jogou na balança Hoje quer viver solteira e se acabar na dança Hoje ela desce com vontade, curte intensamente a liberdade Hoje ela desce, 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 desce Cabe-me ver e me chiamar